O Senhor Guarani 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 Guarani, teu nome é uma glória Guarani, o Senhor de vitória Guarani, na luta és tão forte És o orgulho da princesa do norte És Brasil e um vale vibrante Que vale o teu avante A voz de lutar por um povo Que ama a Santini Guarani, Guarani, vamos lutar, vamos ganhar Guarani, teu nome é uma glória Guarani, o Senhor de vitória Guarani, na luta és tão forte És o orgulho da princesa do norte És Brasil e um vale vibrante Que vai muito avante A voz de lutar por um povo Que ama a Santini Guarani, Guarani, vamos lutar, vamos ganhar Guarani 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 Guarani, teu nome é uma glória Guarani, o Senhor de vitória Guarani, na luta és tão forte És o orgulho da princesa do norte É assim que vai muito avante Guarani Guarani Quero que ama a Santini Guarani, Guarani Guarani Guarani, vamos lutar, vamos ganhar Guarani Guarani Guarani, teu nome é uma glória Guarani, o Senhor de vitória Guarani 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 Amoral de Sobral